Música 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 O que é isso? Ma'am? Whose family belong to you? Játhchod, ke'en o Ya-no, Játhchod Aka, aka, Játhchod, ke'en o Sanghe, tu me ai meu rekho Aka, aka, Játhchod, ke'en o Sãnghe tumhi ámai rickou, aeca aeca jat chou, keno Aeca aeca jat chou, keno Sãnghe tumhi ámai rickou Sãngho ámai rickou Sãngho ámai rickou Sãngho ámai rickou Sãngh ou aamai rickou Amém Cadê o colerbo, Gautomi Cadê o colerbo, cadê o colerbo, cadê o colerbo Cadê o colerbo, cadê o colerbo